O comentarista Walter Casagrande Jr. detonou o técnico Fernando Diniz, do Fluminense, pelas críticas que fez ao gramado sintético após a derrota para o Botafogo por 1x0 na última terça-feira no estádio Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Primeiro, primeiro, todo time reclama do gramado sintético quando perde. Porque quando vai no gramado sintético e ganha, a entrevista é outra. Jogamos bem, taticamente, eu mexi aqui e o time marcou pressão, saímos jogando, amassamos o adversário. Ninguém liga para o gramado sintético quando ganha. Só ligam para o gramado sintético quando perde. Esse é um detalhe. Por isso que eu não levo a sério nem em consideração qualquer reclamação de treinador e de dirigente de qualquer clube quando reclama do gramado sintético perdendo. São Paulo fazia a mesma coisa no Alias Parque, o Tironi. Quando foi lá e eliminou o Palmeiras e o Libertadores, foi lá e ganhou o Campeonato Paulista, ninguém citava o gramado sintético. Agora, quando vai e perde, é o gramado sintético. É assim, só falam quando perde, todos os clubes. Então eu não levo mais em consideração, eu acho que não deveria nem entrar mais em debate, não deveria pegar essas falas porque são completamente justificativas para uma derrota e para uma péssima partida. do Diniz ontem foi isso. Outra coisa incoerente da fala do Diniz. Ele falou o seguinte, para quem pensa que a gente treinar um dia anterior, um dia, para jogar no gramado sintético já vai se adaptar, está completamente errado. É muito difícil, a bola corre. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo time, todo time tem um campinho de gramado sintético. Todo time que tem um CT tem um campo de gramado sintético. Se não tem, vai em algum lugar treinar em grama sintético, em grama artificial, para enfrentar um time que tem esse campo na próxima rodada. Todo time faz isso. Não dá para reclamar mesmo, cara. Não dá para reclamar, porque seria, se não treina num grama artificial para jogar contra um time que tem esse tipo de campo, é incompetente. É incompetente. Porque grama artificial você encontra em qualquer lugar. Qualquer lugar você encontra. Então você vai jogar com o Botafogo? Cara, vou jogar com o Botafogo. Pô, vou treinar todo dia, um pouco, num campo sintético, num campo artificial, para pegar o ritmo da velocidade da bola. Agora, falar que só vai treinar na grama sintética na véspera do jogo, e aí não dá tempo para adaptar, isso aí é uma justificativa, uma desculpa furada, furada, que não cola para ninguém depois de uma derrota. Então, eu anulo a reclamação de grama sintética quando perde, e de que só treinou um dia antes. Se treinou só um dia antes, é incompetente. Se treinou um dia antes só, para se adaptar, é incompetente. Porque pode treinar todos os dias, se quiser. Se o Fluminense não tem um campo de grama sintética, pô, tem vários clubes que tem, tem vários lugares que tem, mesmo sendo menor, você pode fazer só para pegar a velocidade da bola. Não é que você vai fazer treinos táticos em cima de um grama sintético. Você vai pegar, você vai se adaptar à grama sintética. Então, você tem que treinar, pelo menos, se der, se tiver condições, umas três, quatro vezes, até chegar no dia do jogo. Então, descarte. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E se inscrever no canal e ativar o sininho. E se inscrever no canal e ativar o sininho. E ativar o sininho.